Quinto em testes, intercâmbio internacional de teatro de Santa Tereza, de 11 a 15 de novembro com grupos de Angola, Brasil, Chile, Colômbia, Islândia e Paraguai, numa programação presencial e virtual. No formato presencial, a programação acontecerá na Casa da Cultura e a entrada será um quilo de alimento não perecível. Virtualmente, a programação acontecerá no YouTube da Riso Companhia de Teatro. Patrocínio Bar Elite Hostelaria Alabote Pizzaria Mistura Fina Sâncio Ipsaia Materiais de Construção Peças e Cia Oclaria Cacalmeira Chocolates Pepe Chocolates Café Tabaque Gourmet Forest Tabacaria Valentina Gelato e Açaí Roberta Grilo Arquitetura Restaurante Tia Manuela Sabor Italiano Apoio Cultural Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Santa Tereza Nandate Biscuit Tiago Maioli, Locução Publicitária Rádio Canaã FM Padaria e Lanchonete Milano Backstage Music Realização Riso Companhia de Teatro Bom dia Boa tarde Boa noite Ai, da lo mismo Como vai Brasil? Somos Noche de Payasas De Chile Valmundo Around the World Estamos muito felizes de poder participar de este quinto Inteste Intercâmbio Internacional de Teatro en Santa Tereza É muito importante para nós Porque o teatro nos conmueve Nos atrapa Nos humaniza Além disso É História e Cultura NOS VAMOS! 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 NOS VAMOS... NOS VAMOS! NOSянBookie? NOS VAMOS! NOS VAMOS! kriegen aises ILO! NOS VAMOS! OhO! NOS! NA VIRA zde immicana W went! Obrigado.